O que vem eu a curar? Será um rebanho de perus? Um falado de canas? Oh, meu Zé! Ai, Zé! Ainda bem que chegaste! Nem te conto o que se passou nesta cozinha Onde estive tão sozinha, Zé! O dia inteiro, inteirinho A seguir, a velha deu um risinho E serviu a sopa numa tigela Enquanto pescava o olho a um peru Que espreitava à janela O dia inteiro, a velha deu um risinho E o dia inteiro, a velha deu um risinho E o dia inteiro, a velha deu um risinho